O nosso convidado de hoje é formado em Comunicação Social, Jornalismo, pela Universidade Federal de São João do Rei. Ele é graduando em Letras pela mesma instituição. Então, a minha trajetória anteriormente a esse DEL que se apresenta para a sociedade hoje, ela não se difere muito, às vezes, das batalhas que todas as pessoas pretas e pretos enfrentam. Aquela questão de se reconhecer preta em algum momento da vida. Ele é mídia ativista, gestor de comunicação, edocomunicador, palestrante, integrante do Movimento Negro de São João do Rei, aqui também nas Minas Gerais, da Comissão de Heteroidentificação da UFSJ e do Grupo de Pesquisa Ensino e Extensão na área de História, Cultura Africana e Afro-Brasileira, Tuguna. Hoje a gente vai falar um pouco sobre letramento racial. Ancestralidade, identidade, negritude, cultura. Minas Negras Gerais. Com vocês, senhoras e senhores, meu amigo e camarada, DEL Ribeiro, o Colofé DEL. Gratidão, gratidão. Nossa, lisonjeado por estar participando desse espaço aqui. Sempre louvável a gente dedicar tempo para as narrativas, para as nossas identidades. E, enfim, dotar desses mecanismos da tecnologia hoje em dia para a gente potencializar a nossa oralidade. É importante transformar todos os espaços em espaços pedagógicos para que juntos possamos aprender sobre nós, sobre a nossa cultura e sobre os nossos. Super feliz por estar compartilhando desse espaço aqui. Espero aprender muito com essa oportunidade da troca. Nós é que esperamos aprender contigo. Aquilo não vai é preciso, não é mesmo? Vamos lá. Eu estava fazendo uma pesquisa, rapaz, e eu encontrei o seguinte. Numa entrevista concedida ao site da revista Educação, a escritora e educadora Janine Rodrigues afirma, abre aspas, não vamos conseguir fazer educação antirracista sem entender o nosso passado e sem construir o letramento racial para os educadores, professores e estudantes. Ela afirma ainda, abre aspas, o Brasil é letrado a partir de um conceito, uma história e uma prática racista. Precisamos ser letrados racialmente para desconstruir e reconstruir esses novos olhares e opiniões, para podermos pensar em uma educação de libertação baseada em análise crítica. Aí sim, fazer uma educação antirracista válida e eficaz, que vai perdurar. E aí, diante desse exposto, o que a gente pode afirmar sobre letramento racial e qual que é a efetividade na luta antirracista? Justamente, super bem colocadas as palavras, e antes de eu mensurar pelo ponto, essa colocação nos reporta para uma frase super colocada e usual no contexto, que foi do Marcos Garvey, se eu não me engano. É um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura, é como se fosse uma árvore sem raiz. A primeira, antes de eles nos matarem, matarem os nossos corpos, a violência para a população negra, antes eles matam a nossa subjetividade. E como é que eles fazem isso? Nos cortando, tirando a nossa raiz. Logo, qualquer pessoa, se a gente for parar para a gente raciocinar, quando a gente está conversando com colegas brancos, é sempre muito fácil de eles falarem de onde é que eles vieram. Ah, eu sou descendente de italiano, meu nome é X, meu nome é Y. Mas como o nosso passado vem de África, até o nosso nome eles roubaram, tiraram da gente. Enfim, a gente não sabe, a partir do momento que nós fomos sequestrados e chegamos aqui no Brasil, nós pisamos nessas terras aqui, e nós éramos batizados novamente com o nome dos senhores que detinham os nossos corpos. São dramas da grande diáspora, né? Dramas da grande diáspora. E por isso que o letramento racial hoje, ele se apresenta enquanto uma ferramenta eficaz, porque ele propõe o caminho inverso. Porque até então nós fomos aculturados a acreditar que tudo que pertence a nós, ao nosso povo, é algo que tem que ser combatido ou que é do demônio, vem vistas e atingir até os nossos traços, né? Quanto mais, né, para a cultura eurocêntrica, nesse sentido, né, do qual nós fomos doutrinados a levar, quanto mais eu me aproximar da figura eurocêntrica, mais eu sou digno, né, aspas, mais eu sou digno de pertencer ao meio. Como? Esteticamente falando, né? É a questão de se embranquecer, né? Tanto internamente quanto externamente. Todos os produtos hoje em dia, né, voltados para o lado cosmético, você vê que até hoje, por mais que a gente tenha avançado um pouco, se atenta para a questão de a gente aproximar, né, abandonar a nossa identidade e adotar o que eles ainda assim, né, tentam manter na sociedade como ideal. E o ideal que hoje é vendido, ainda assim, é manter essa cultura eurocêntrica, seja pela religião, seja pela educação, né, seja pelo nosso estético, é a questão de alisar o cabelo. Por que a gente tem que alisar o cabelo, né? Qual foi a pejorativa aí que eles utilizaram, né? O que é conhecido enquanto aspas, cabelo ruim, né, e o cabelo bom. Sempre é o comparativo. E quando criaram esse comparativo, para até então enaltecer uma cultura, o comparativo do que é ruim é tudo que está associado à nossa cultura, ao nosso povo e aos nossos traços. E tudo que é considerado de bom, né, que eles vendem, né, historicamente falando, é literalmente o que eles nos forçaram a levar, né? Aí o letramento racial, ele engloba diversos, né, setores, né, ele consegue aí abranger diversos movimentos de luta. Não apenas para falar aqui a questão, né, que a Ângela Davis coloca muito bem, né, não basta apenas nos considerar, não basta apenas a gente considerar antirracistas, né, nós temos que lutar contra o racismo. E como é que a gente faz isso? Dotar de ferramentas. Eu reconhecer que o racismo existe é pouco perante o que está acontecendo, né, na sociedade. Até então surgem mecanismos, né, ferramentas, né, que nos auxilia a vislumbrar, né, horizontes. E o letramento racial é um deles. É o próximo passo nesse sentido, né. Nós, né, muitas pessoas, né, dentro do contexto acadêmico também, fora dele, sabem que até então o racismo existe, mas só que até então, na hora que vão se mover por ferramentas para poder combater o racismo, aí já é, né, outra coisa, porque até então a gente não observa esse impacto, né, de até então associar a questão de reconhecer que o racismo existe com a questão da prática, né, nesse sentido. Aí é por isso que hoje o letramento racial, ele vem para poder suprir, né, essas questões enquanto ferramenta, né, acima de tudo pedagógica, dentro e fora do ambiente acadêmico. Então, em linhas gerais, o conceito do letramento racial seria exatamente o quê? Então, o conceito de letramento racial não é um conceito novo, né, é um conceito que já vem aí atrelado na sociedade desde 2003, né, e foi criado, né, pela France Time, né, com o objetivo, né, de propor tudo, para além disso que eu dialoguei, né, de ofertar uma ferramenta mais objetiva, né, pela necessidade, né, de desconstruir as formas de pensar e agir que foram naturalizadas. O que seriam essas formas de pensar e agir que foram naturalizadas? A normativa social das pessoas se comportarem é pelo ponto de vista europeu. E o letramento racial, ele vem em contrapartida a isso, né, ele vem em contrapartida de nos conectar com as nossas histórias, nossa raiz, e também propor nos ambientes pedagógicos algo mais ampliado sobre a nossa cultura, né. Quando a gente, né, consegue captar, né, todas essas informações racistas, o que a gente está fazendo com isso, né? O letramento racial, justamente, ele vem para poder intensificar o nosso olhar, né, apurar o nosso senso crítico de forma a conseguir observar e a presenciar essas formas de racismo, seja na literatura, na sociedade, e ainda assim, evitá-las, né. nós estamos passando por um processo de desintoxicação, diga-se de passagem, né, que até então, né, pelo conceito do letramento racial, que é o que hoje está mais próximo de nós utilizarmos enquanto ferramenta para a gente poder atuar nas escolas, né, e fora delas. apresentar outras formas de literatura, não pautar apenas a cultura preta, o nosso povo enquanto simbólico de dor e sofrimento, que a gente sabe que a nossa cultura não se resume a isso. Muitas das coisas que hoje são tidas enquanto criações eurocêntricas foram usurpadas de nós. Agora, é incrível a quantidade de coisa que os negros inventaram, porque foi o primeiro povo que nasceu, né, que nasceu, a África é a mãe da humanidade, e lá as pessoas nascem negras por causa do clima e tal, então eles inventaram a religião, a arte, a escrita, a literatura, a poesia, e a semana passada eu descobri que eles inventaram a matemática. Tem um livro chamado etnomatemática, nem o Felipe sabia. Eu abri aquele negócio e fiquei espantado que os negros fizeram também, porque diziam que a matemática foi inventada no Egito pelos faraós e tal. Não, senhor, a matemática foi usada ali no norte da África, nasceu ali, e de lá é que foi para o Egito e coisa e tal. E também tem outra coisa muito curiosa que eu nem li ainda, que um negro que cantava com um certo tipo de instrumento que ele fazia aquilo como uma coisa, o acompanhamento era feito como uma coisa matemática. Enfim, e tudo isso elas precisam estar mensuradas em ambientes pedagógicos, já que a educação hoje é reconhecida enquanto o maior instrumento de luta dentro de todas as frentes de militância. Tudo passa por um letramento. enfim, aí hoje se vislumbra pelo letramento racial. Nós somos letrados, agora chegou a vez de nós nos faltar pelo letramento racial. Você é ativista, jornalista, são muitos istas nessa lista, não é? Mas antes de esse ativista, jornalista chegar onde chegou, houve uma trajetória. quando eu falo trajetória, base familiar, o convívio interpessoal, como é que foi toda essa trajetória num resumo até chegar ao dia de hoje? Então, a minha trajetória anteriormente a esse DEL que se apresenta para a sociedade hoje, ela não se difere muito às vezes das batalhas que todas as pessoas pretas e pretos enfrentam. Aquela questão de se reconhecer preto em algum momento da vida. Até então, nós dançamos conforme a música. Eu era, antes, jovem, era aquela questão de me apresentar, usar o capitalizado, fugir de pestões de matriz africana por julgar realmente ser do demônio, aquela coisa toda. E o processo de construção de embate literalmente veio através de outros projetos e através de amigos próximos. Eu me recordo, tem uma professora que eu carrego, a família, no caso, são dois professores que foram ímpar na minha vida nesse processo, que é o Antônio, o Antônio Assunção, que é professor da Letras na Universidade, e da Eliana Tolentino, do qual, assim, foi através dela que me veio as primeiras ferramentas pedagógicas da qual eu me fizesse hoje reconhecer preto e me apresentar enquanto uma pessoa preta e me sentir orgulho disso, né? E não era daquela coisa assim, enfim, eu incentivo a leitura, a questão de me dar livros, que logo, eu fui me conectando através dessas primeiras pontes, tiveram pessoas nesse atravessamento, do que pela construção do DEL que se apresenta hoje, né? Por exemplo, e hoje, por valorizar todo esse processo de aprendizado, é o que me incumbe de me apresentar nessa postura para, até então, ser ponte para outras pretas e pretos, nesse sentido. O letramento racial, ele parte por essa sensibilidade, a nossa vida é atravessada, somos seres de conexões e ainda assim são pessoas que realmente se dedicam um tempo, enfim, me prestam por essa sensibilidade de forma a estabelecer pontes com, antes mesmo que a gente reconhecesse a nossa identidade, de a gente reconhecer, eu falo, reconhecer pontes com a gente mesmo nesse sentido, né? Porque o que a gente fala também, a gente aponta aqui, é sobre a questão de recursos, né? A gente, o recurso aqui hoje em dia, eu, né? Uma pessoa periférica, né? O primeiro recurso que é ofertado ali é a mídia, né? É a TV, né? Enfim, o celular hoje em dia, né? Que está mais próximo, né? Não de uma forma abrangente, mas ainda assim, está. E hoje em dia, quem pega esse mecanismo para a educação é a lei do consumo, né? E para o consumo, para o capitalismo, eles devem manter a normativa de que existe uma raça superior e uma inferior, né? Obedecendo a norma eurocêntrica. Ainda assim, é aí que entram esses agentes, né? A partir do momento que esses agentes aparecem na nossa vida a ponto, né? De provocar todas essas questões na gente por coisas que, até então, para eles podem, que a sociedade pode julgar algo simples, para nós, enquanto pessoas pretas que ainda não se reconheciam, é um passo muito importante, porque até então a gente se lê no outro, a gente se enxerga no outro, né? A gente teve aí recentemente, né? A passagem ancestral da Glória Maria, né? E observo quantas pessoas é por ela. Eu fui uma dessas pessoas também enquanto criança, né? que nos meus 10 anos, ainda assim, o recurso tecnológico, né? Você é uma pessoa perfeita. Chegou ainda tarde em casa, a gente foi ter TV quando eu tinha, acho que com 8, 9, 10 anos de idade. Aí, uma das primeiras pessoas que eu vi ali fora daquele campo que eles já nos, que vendem a nossa identidade, né? Que ali, em contrapartida à questão de subalternidade, de violência, eu vi a Glória Maria, né? Aí, logo, eu pensei, nossa, um dia eu quero fazer no pensamento de uma criança de 10 anos, né? Um dia eu quero ser o que essa pessoa tá sendo. Foi o que passou na minha cabeça, né? Aí, a partir de então, eu acompanhava e começava a procurar o desonjo. Em soma, logo mais com essa, mas como fazer isso, né? Sem os recursos, né? Aí, os recursos que eu tive pro meu letramento veio através de pessoas, de amigos sintetiveram por essas sensibilidades, né? Enquanto a sociedade me levava pra um setor de... pra uma... pra uma... Enquanto a sociedade me levava pra uma vertente da qual eu tinha que obedecer a norma eurocêntrica, tinha uma... pessoas muito próximas de mim, né? Enfim, ali me apresentando outras coisas, né? Inclusive a Eliana, né? Voltando pra professora, que ela, assim, ela teve um protagonismo muito, né? Muito grande nesse sentido. Ela teve um protagonismo considerável, né? Melhor dizendo. Porque, enfim, ela me levou pra Belo Horizonte, por exemplo, pra um lançamento do livro do Conceição Evaristo, né? E até então, olha, eu... Naquele momento, eu já ouvi... A professora Leda Martins de Belo Horizonte, ela diz que para os africanos escravizados, o nosso passado não terminou. E acho que qualquer pessoa que tem um pouco de observação percebe, né? A situação em que os afros brasileiros se encontram, esse passado, ele tem ainda... Ele não foi expurgado. Acho que ele não foi expurgado. nem em termos emocionais mesmo e nem numa política concreta. Eu acho que quando a gente vê aonde está a grande maioria negra, né? Trabalhar esse passado é uma maneira também de reivindicar uma posição de dignidade no presente. E talvez mais do que isso ainda. Trabalhar esse passado, na literatura, é uma forma também de você afirmar a sua identidade afro-brasileira. Então, cada vez que a gente fala de uma identidade afro-brasileira, nós nos afirmamos como brasileiros, mas também afirmamos as nossas raízes ancestrais. é, mas nem imaginava, né? Enfim, a potência do qual a literatura foi muito importante, né? E apresentada por pessoas que hoje eu super admiro para a questão de me tornar o DEL que eu sou hoje, né? Enfim. E desse dia em que aconteceu o lançamento do livro até hoje, tem quanto tempo já? mensurado. Nossa! Quer ver? Deve ter... Foi em 2000 e... Nossa, ele me apertou sem abraçar. Acho que foi em 2015... 2015... 2016... É um curto espaço de tempo, mas, assim, muita coisa aconteceu nesse interesse. Sim! É, porque por isso que hoje em dia eu tenho a educação enquanto a maior das ferramentas, né? Porque com todas as questões que a gente utiliza, que a gente luta contra hoje, que é do racismo institucional, foi, né, possibilitando, né, espaço, né, na universidade que eu fui, né, me vislumbrando por esse horizonte. A gente, ainda assim, da periferia, a gente não tem uma cronologia igual, é bem, né, estabelecido para muitas pessoas, de que, assim, ó, com tal idade eu vou me formar, com tal idade eu vou entrar na universidade, né? Eu já entrei na universidade, eu ia fazer 21 anos de idade, né? Até então, a normativa, né, é que as pessoas entrem com 17 para 18, quase, como se fosse assim, cumprindo mesmo um protocolo, né? Eu acho uma bobagem isso, cara, sabe? Você tem que ter uma idade X ou em Y para entrar na universidade ou para fazer algo, sabe? Toda hora é hora. E todo dia é dia de preto, também. Todo dia é dia de preto, né? Enfim. E eu, tanto que eu me abdiquei dessa questão de ter idade para fazer isso aqui, do que agora estou na minha segunda graduação, né, enfim, informei em jornalismo, até agora, né, estou cursando letras, porque não existe tempo por saber. E para nós, a gente sabe que para nós é diferente, né? Quando a gente consegue abraçar esse pote de saber, a gente, literalmente, a gente quer aproveitar cada gotinha daquilo que está ali. A gente quer mais e mais e mais porque a gente sabe o quanto esse recurso até hoje é essenciado para nós, né? Tem a questão das ações afirmativas, tem várias ferramentas, mas ainda assim, a gente pode observar que são ferramentas que ainda hoje são usurpadas, né? Até o processo de colonização não acabou, né? É o contrato que muitas pessoas pensam. Quanto a gente não tiver espaços pedagógicos dedicados, destinados para poder falar que, por exemplo, sabia que a primeira lei de portas não foi feita para pessoas pretas, né? Foi para filhos de fazendeiros, já em detrimento de tantas outras leis que nos impediam de avançar? A lei, né? Da, né? Da abolição, né? Assim, enfim, do que as pessoas acreditam, né? Que aconteceu e é um mito, né? Isso é uma inverdade. Até então, já foi amarrada por diversas outras... Foi amparada pelo Estado, né? Nesse sentido, né? Se eu posso utilizar como exemplo. Até então, a população preta ela foi liberta, mas tinha a lei, né? A lei, né? A primeira lei da educação, né? Que impedia pessoas pretas de frequentar a escola, né? Como é que a gente avança desse jeito? Tinha a lei do ventre livre. Se eu for mensurar quantas vezes... E em contrapartida por aquele ponto, né? De higienizar toda uma população, pessoas, né? Italianos, pessoas, né? Brancos vindo de fora tinham terra garantida, tinham várias coisas garantidas naquela ideia, né? De que até... A raça, enquanto o Brasil não se embranquecesse, ele não ia evoluir por questão daquela questão, né? Por aquela questão de raça que não foi criada por nós, foi criada pelos brancos, eles se sentem. Agora, quanto mais nós vamos nos avançando, nós vamos sim, né? Questionando e requerendo tudo o que foi nos negado por direito, né? E tudo que é nosso e tudo que foi apropriado. Em cada centavo. Em cada centavo, né? Já que a gente vive numa sociedade capitalista, em cada centavo. Exatamente. Em cada centavo, cobrando a rigor, né? Odel, ainda puxando um pouco desse assunto, você, eu vou falar de novo, você é integrante do movimento negro aqui de São João do Rei, que é um movimento lindo. Eu já vi vocês fazendo um protesto no supermercado há um ou dois anos anos atrás, é um caso de racismo, né? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E você também é colaborador de projetos sociais aqui em São João. Eu vou te perguntar o seguinte, quais são os desafios encontrados e objetivos concretizados com vocês até o presente momento? Do ponto de vista de letramento racial, uma vez que essa cidade já foi palco de escravagismo em outros tempos e ainda apresenta provas de racismo estrutural nos dias atuais? Então, nós estamos falando de São João do Rei, né? Uma cidade que ainda carrega, né? Consigo, né? Um, assim, uma vontade de escravizar muito grande a população, né? Você observa que em São João do Rei as coisas são muito bem definidas, né? Se assim eu posso resumir sobre quem está no centro e quem está na margem, né? E esse é uma... O primeiro desafio do movimento negro é ser um movimento negro em São João do Rei. Esse é o primeiro desafio. Dentre os outros desafios é a gente conseguir legitimar as nossas pautas perante as ações, né? É do qual o nosso corpo ele é marginalizado o tempo todo até quando está cobrando por direitos. Até então, para umas pessoas basta apenas elas dialogarem para elas terem a voz legitimada. A gente não, nós temos que gritar, buscar por ferramentas, né? Enfim. E o maior desafio do movimento negro hoje em dia é ser um grupo de pessoas pretas que estão lutando por direitos que é tido enquanto, assim, básicos. Atualmente são quantos membros? Perdão. Atualmente, enfim, a gente pode totalizar aí uns 18 membros atuantes, porque até então qual que é o objetivo do movimento negro? É respeitar a frente de cada um ali, a individualidade de cada um. Tem, por exemplo, pessoas do movimento negro que já estão integradas e que já estão integradas em outros, em outras frentes, mas o nosso combinado foi quando nós nos unificarmos para cobrar por alguma coisa referente à pauta da negritude, enfim, nós somos um movimento negro. Enfim, aí nós estamos em todos os lugares. Enfim, tem pessoas do movimento negro em todos os lugares. E isso é que eu acho que é o mais forte de nós, diga-se de passagem, porque nos possibilitando estar em vários lugares também nos dá vários instrumentos de luta. Enfim, aí ao todo são 18 membros atuantes ali. A gente não gosta de mensurar tipo diretor, presidente, aquela coisa, porque nós somos o movimento negro. Aí atuantes pelas frentes, às vezes, aí vocês podem ver que tem um protagonismo com a Dani, comigo, às vezes, com o Sebastião que está ali na rede social nos auxiliando, tudo que a gente produz ele posta lá para nós. Enfim, nós fizemos essa rede interna, do qual todas as pautas são votadas, elaboradas e nós associamos todas as pautas às questões sociais, porque, enfim, se a gente não luta por questões sociais, a gente, enfim, a gente não consegue, nós não conseguimos nos legitimar nos espaços enquanto pessoas pretas. Por exemplo, a gente observou que ser movimento negro não é apenas carregar a pauta da representatividade. nós observamos que, nas comunidades que detêm de várias mazelas sociais, questão de saneamento básico, questão de atendimento à saúde, educação, essas pautas estão entrelaçadas. Se eu lutar, por exemplo, igual, que é a luta que nós estamos agora, uma das mais recentes, que é a questão de iluminação pública, que está associada à questão de segurança. a gente bem sabe que uma cidade bem iluminada é um fator crucial para inibir atos de violência. E quando a gente vai parar para pensar, quem são as pessoas que são vítimas desses atos de violência? Logo, lutar por iluminação pública, nós estamos lutando pela garantia de sobrevivência dos nossos. Lutar por saneamento básico, nós estamos lutando por qualidade de vida dos nossos, porque a gente sabe que é na periferia que a gente está e é na periferia que falta todas essas demandas. É desassistida, não presta por uma assistência objetiva para esses lugares. Tanto que a gente foi comparar a questão, nós estamos não lutando, nós não estamos lutando pela manutenção do sistema de luz, nós estamos lutando pela reforma, literal, do sistema de iluminação de São João del Rey. E eles bem sabem que é eficaz porque no centro da cidade já contempla o sistema de iluminação em LED, e nas periferias não. E até então colocaram uma empresa que eu chamo, que eu falo que é um boi na sala, porque até então fala que presta pelo serviço de manutenção, mas como o movimento negro foi pioneiro em cobrar por essa reforma, as pessoas se sentiram à vontade de mandar denúncias para nós o tempo inteiro. E logo, através dessas denúncias, nós podemos observar o quanto essa empresa que atua pelo sistema de manutenção também é falha. Tem pessoas, por exemplo, que estão esperando atendimento da empresa, de vagalume, desde dia 27 de outubro. Até então, essa manutenção é realizada no centro da cidade, mas só que criaram uma linha de atendimentos no qual todas as nossas denúncias com relação ao sistema de iluminação é barrada ali. Demoram a nos atender, não contemplam, ou seja, essa pessoa está com o protocolo aberto desde dia 27 de outubro, né? E no dia 4 de outubro, eu falo com... No dia 4 de novembro, eu falo com a propriedade que essa estava lendo ontem, né? No dia 4 de novembro, deram o serviço como se tivesse concluído, mas nada foi feito na rua. Olha a delicadeza. Aí, por que eu estou falando tudo isso? Lutar por tudo isso também é ser movimento negro, porque um dos nossos maiores desafios é que, às vezes, eles resumem as pautas do movimento negro apenas em representatividade. Tanto é que a gente observa que existe aí 12 meses ao longo de um ano e é em novembro que nós estamos convocados para fazer diversas outras coisas. Ou 3 de maio. É o 13 de maio e por aí vai. É em datas chaves. Fizeram essas datas como se fosse um curralzinho para poder falar que o serviço está sendo feito. Todo dia é dia de preto. Todo dia é dia de preto. Preto não é uma fantasia que a gente coloca ali tipo, ah, hoje eu estou cansado de ser preto, agora eu vou ser branco, aí depois eu vou colocar a fantasia. Não, para nós 24 horas por dia. a partir do momento que a gente acorda, a gente se apresenta para a sociedade, né, isso quando eu falo em contexto social, porque até quando a gente está dormindo, a gente é assombrado por essa toxicidade racista, né, enfim, a gente tem que se preocupar com os nossos, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, enfim, está chegando tarde que a gente sabe que para nós é diferente mesmo, né. Vamos se importando qual é a localização no país. Odel, eu quero voltar aqui no assunto do letramento racial e aí eu vou te perguntar o seguinte, qual que seria a relação do letramento racial e a lei das 1639 de 2003 que institui o ensino da cultura afro-brasileira indígena nas escolas brasileiras? Elas estão diretamente interligadas? O que que acontece? Totalmente, estão diretamente interligadas porque é através do letramento racial que nós vamos garantir que essas leis sejam respeitadas. Por exemplo, nós temos a outra lei, né, que é a do Estado laico. Aí as pessoas a julgam como supérfluas quando se trata de religiões matiz africanas. Aí voltando para essa questão da lei que tem que tem a garantia de legitimar, né, que tem por questão legitimar a educação de culturas de matriz afro-bras nas escolas, o fato de ter uma lei não significa que ela vai ser respeitada porque nós estamos tratando de sujeitos que estão em diversos blocos, né, e quem é que está fiscalizando isso? Ninguém, né, porque até então as pessoas não sentem essa pertença de, enfim, de trabalhar essas questões. Ah, resumindo, para novembro, né, repara, igual como eu falei anteriormente, por questões indígenas também, achar que a representação indígena é só juntar as crianças, fazer um 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 cocar de papel e sair falando uga-uga, sendo que indígenas nem fazem isso, né, enfim. o letramento racial propõe aprofundar essa cultura nas escolas justamente para que ainda assim, né, seja um instrumento para que essas leis sejam respeitadas. Por isso, não basta criar a lei, precisa criar um campo pedagógico para as pessoas sentirem a pertença, né, reconhecerem a importância de respeitarem essa lei, né, repara para ver, existe a lei aí da questão, né, racial, a lei do racismo, mas só que toda vez o que a gente pode observar das denúncias que a gente acompanha é muitas pessoas não querem, muitos policiais incentivam, né, a pessoa a não registrar enquanto racismo, né, justamente por aquela questão, ó, se você, né, denunciar enquanto racismo e não conseguir provar, você pode ser processado por x e y, ou seja, tenta, né, provocar, tem uma pedagogia eurocêntrica ainda muito forte, do qual a gente enfrenta, isso em todos os espaços, e isso afeta, né, em resumo, não basta ter a lei, tem que criar a moral para que as pessoas, né, respeitem essas leis, e o letramento racial, ele vem justamente em resposta a isso, aí, até então, o letramento racial vem em soma a educar toda uma população dos porquês que hoje essas leis existem e os porquês que elas não devem ser levadas enquanto segundo plano num espaço, né, enfim, por que é que o mesmo coleguinha ali na sala de aula pode andar com o crucifixo dele e por que é que uma criança de matriz africana pode andar com, da religião de matriz africana pode andar com as contas delas sem ser atacada nesse espaço, né, enfim, é literalmente, é pedagógico mesmo, a gente propõe pelo B a bar, né, do letramento racial, porque é muito isso, o nosso corpo por si só, ele produz discurso, e o nosso discurso quando a gente quer respeitar a nossa identidade, ele é atacado, porque não é aceitado, aceitado, né, eles falam que existe racismo velado e explícito, mas racismo velado e explícito é só para branco, para nós o racismo é explícito o tempo inteiro, né, porque nós aqui somos atingidos por ele 24 horas por dia, né, e o letramento racial em soma vem para isso, para poder legitimar pela importância de respeitar essas leis nos ambientes pedagógicos, trabalhando com os professores, trabalhando com os educandos, trabalhando com a diretoria, trabalhando com os pais, por isso que não é um projeto que a gente vai conseguir aí simplesmente implantar da noite para um dia, né, porque quando as pessoas nos convidam para poder implantar, né, o projeto de letramento racial em algum lugar ou falar sobre, a galera acha que simplesmente é só pegar um livro, fazer uma palestra, mas a nossa proposta é ter um projeto contínuo, por isso que a gente está lutando para que um dia letramento racial seja uma disciplina, né, mas uma disciplina, ela é levada para todos, por todos os professores, né, porque na geografia tem que estudar a questão de território, né, tem como falar a questão de território, né, por letramento racial, se a gente for pautar a geografia por letramento racial, abre um leque de possibilidades, na história, inclusive, no português, na matemática, né, muitos códigos, muitas, enfim, foram, foi o nosso, o GPS aí foi criado por uma mulher preta, né, um dos cálculos mais consideráveis hoje em dia. Nossos ancestrais já usaram cálculos matemáticos, né? Sim, e tudo isso foi banido, né, até então, de forma a entender que isso foi ofertado pela cultura eurocêntrica, sendo que eles, primeiro, usurparam de nós, né, pra poder se vender enquanto protagonista de tudo, ou seja, se a gente for colocar na balança sobre o que eles têm originalmente, eles vão ficar nus, praticamente, né, enfim, eles não vão ter nada. É, tem muita água pra correr debaixo dessa ponte ainda, né, só uma última pergunta, você acredita nesse novo governo? É, a gente tem um campo mais propício pra plantar essas sementes boas aí, de letramento racial, uma vez que a gente tem lá a Nielo e Franco, né, pegando as regras do Ministério da Igualdade Racial, né, a gente tem agora uma, é, o Ministério também dos povos indígenas, né, forte, pujante, você vê um horizonte bom nos próximos quatro anos aí? Pra te ser sincero, não, né, mas eu vou explicar por quê. Pelo ponto de vista que eu sempre trago, representatividade é importante, mas não é tudo. Às vezes, estar nos espaços de decisão não significa que nós tenhamos a caneta na mão, não significa que é nós que vamos, né, assinar. tudo ainda tá na morada do campo da proposta, né, por exemplo, eu subir a rampa com o cadeirante, eu subir a rampa com o indígena, eu subir a rampa com uma pessoa preta, não significa que a nossa democracia dentro do nosso campo racial, ela vai ser respeitada, né, porque a política ainda assim, ela obedece a maior norma que rege toda uma população que chama capitalismo, ou seja, eles nunca vão, a partir do momento que eles se sentem ameaçados, né, eles sempre vão retirar de nós, por isso que aí hoje em dia a gente tá num governo de conciliação, né, enfim, o que eu observo nesse processo foi um avanço, sim, a gente ter tirado Bolsonaro, mas isso não pode nos isentar do senso crítico em cobrar do governo medidas mais efetivas para que, de fato, né, essas ações sejam implementadas, por exemplo, o fato de ter pessoas pretas nesses espaços não significa que toda essa frente ela vai ser legitimada, porque, por exemplo, tudo que o Lula pode conquistar é depois de um tempo, se o capitalismo, se os empresários, né, dando nome aos bois, se os empresários se sentirem ameaçados, eles vão dar um jeito, aí tudo que a gente conquistou, vi de Bolsonaro aí, simplesmente, de canetada em canetada, o pouco de avanço que a gente teve foi retirado, assim, de um dia para o outro, né, que é o que pode acontecer com o Lula, né, eu torço, obviamente, para que a gente viva, né, a gente tenha maior legitimidade da nossa identidade, dos nossos corpos, mas eu cobro muito pela postura crítica, né, muito se fala de que o Lula, ele não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, com o Lula, porque ele dialoga, ou seja, mas eu, agora estou falando, eu odeio o Simar, né, é o que eu acredito, o fato, né, de dialogar, até então, pode ser visto em ponto simbólico daqui para frente, no sentido de mascarar muitas coisas, por exemplo, dialogar não significa ser submisso à burguesia, né, enfim, a partir do momento que eu assinei um pacto, né, com o Diabo, enfim, eu estou, assim, assumindo outros riscos também, né, a partir do momento que eles vêm, né, que tem propostas para poder atender a classe trabalhadora, eles vão arrumar um jeito de brecar, e, enfim, é um modo desoperante do sistema que hoje a gente vivencia, né, não existe conciliação, né, existe a questão submissão e queda de braço, por exemplo, né, o Lira agora retornou, né, se manteve presidente da Câmara dos Deputados, né, quem assina pedidos de impeachment, obviamente, ele, né, nesse sentido, e a gente sabe, né, não é novidade para ninguém, que, enfim, é um processo que ele tem tempo para poder apreciar, é aquela retomada, e já tem dois pedidos de impeachment contra o Lula, nesse sentido, mas só que tudo isso, um dia, pode ser utilizado como ameaças para que ele possa continuar na cadeira enquanto presidente, né, tipo, ó, você não pode avançar nisso, porque senão, assim, basta abrir um pedido de impeachment ali e inflar na população, coisa que eles fazem muito bem, né, que é a questão, né, de trabalhar na memória coletiva de toda uma população, os porquês que até então, é, fulano hoje em dia não se representam, não está capaz de suas faculdades de governar, né, enfim, isso para eles é muito fácil, não basta sentar na cadeira, a gente tem que estar em maioria nesses espaços, infelizmente, a gente está em representatividade, mas nós não estamos em maioria, né, enfim, nós avançamos, mas ainda assim, é um campo para a gente muito pouco, né, porque estar lá não basta, né, enfim, eles sempre vão fazer, movimentar a estrutura para que o poder continue na mão dos brancos, dos burgueses, né, enfim, é muito fácil a gente, né, falar dessa questão do Lula, mas só que, quando a gente vai falar numa dimensão de, por exemplo, imaginar um presidente preto dentro desse sistema, parece ser muito longe, a galera ainda não ler, né, não ler figuras pretas em altos cargos, né, não vamos dizer, não vamos menosprezar os cargos que hoje essas pessoas estão ocupando, já tivemos Joaquim Barbosa, por exemplo, Joaquim Barbosa, enfim, todas essas pessoas, né, ocupando esses espaços, mas só que, ainda, quem segura a caneta, quem decide sobre os nossos corpos, são eles, e a gente sabe que se a maioria de uma população periférica, ela é preta, e ainda assim, eles precisam da nossa mão de obra barata para poder prestar pela manutenção do capitalismo, é um sistema que eles não querem mudar, eles precisam do racismo para que esse sistema continue girando, né, como bem colocado, né, pelo Leonardo Félix no momento de campanha, né, nós não estamos aqui, né, para poder discutir migalhas, chegou a hora da gente, né, conversar sobre, né, brigar, lutar pelo acesso ao banquete, né, e quando a gente começa a dialogar sobre o acesso, né, desse banquete, as coisas mudam de conjuntura, né, não importa, eles vão colocar um, duas, três pessoas, mas o poder continuando com eles é o que interessa, porque no final, quem vai decidir é eles, né. Maravilha, Adel, estamos chegando ao final da nossa entrevista, um papo super bacana, gratidão, em nome do, da equipe do Minas Negras Gerais, e deixa aí um, um, o seu recado, para pretos e pretos do Brasil afora, e deixe já a nossa gratidão. Nossa, super contemplado por esse momento, né, por esse espaço de troca, a gente sabe, né, o quanto, é, hoje, né, a gente vibra por dois pretos, né, estarem conversando aqui, porque, como eu sempre conto, para nós é diferente, hoje, não são muitas pessoas pretas aí que detêm da tecnologia, a gente reconhece isso, mas ainda assim, a gente agradecer, né, pelas ferramentas que hoje me possibilitou é estar conversando com vocês, né, e me possibilitou, né, ter o DEL que me apresenta hoje, né, é militante, jornalista, né, enfim, é criador de conteúdo, é afrocentrado, e por aí vai, né, eu agradeço demais pela oportunidade do diálogo, porque tudo que nós produzimos aqui, até então, tudo que a gente faz é uma escola, né, enfim, nós estamos produzindo material didático, né, para outras pessoas, nós estamos sendo instrumento para esse letramento racial, porque hoje nós nos colocamos nessa, né, condição de comunicadores, né, enfim, coisas que até então a gente tinha que, nem poderia fazer, e quando fazia, tinham que usar de pseudônimos, né, enfim, é uma, é um espaço para a gente muito grande, por isso que eu vivo por felicidade, quando eu estou aqui num ambiente de troca com outros pretos, né, é gratidão nossa imensa por essa oportunidade de diálogo. Sigamos juntos na luta, hoje e sempre. Sigamos juntos, né, Conversei hoje com o comunicador social, jornalista e ativista são joanense Del Ribeiro. Del Ribeiro é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra nós! Força pra nós! Gratidão, camarada! Vamos que vamos, nos aquilombando a cada dia. Apoio Minas Negras Gerais pixminasnegrasgerais arroba gmail.com Bora nos aquilombar! Minas Negras Gerais